Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Blonde, da Joyce Carol Lourdes. Joyce Carol Lourdes é uma das autoras mais importantes da atualidade, né, ela ainda está em atividade, ela é uma autora americana que já publicou inúmeros romances, muitos deles inclusive já foram publicados aqui no Brasil. Por algum motivo essa não é uma autora tão comentada assim por aqui, mas enfim. Ela é professora universitária em Princeton e também é membro da Academia Americana de Letras. Este romance sobre o qual a gente conversa hoje é meu primeiro contato com a obra dela, foi o primeiro livro que eu comecei a ler há bastante tempo e agora que teve essa republicação eu me lembrei destes livros e acabei pegando para ler então minha edição antiguinha, né, essa aqui é a edição nova que vocês encontram por aí. Por enquanto só saiu o primeiro volume, mas o segundo volume não deve tardar por aí também. A minha edição antiguinha saía então pela Editora Globo e hoje em dia ela está saindo pela HarperCollins. Bem, não me pergunte o motivo dele ser dividido em dois tomos aqui no Brasil, tá? Esse livro se você comprar em inglês você vai ver ali que ele vem completo numa edição única, não é um livro tão grande assim, ele tem cerca de 800 páginas, tem livros maiores por aí que saem em um tom só, mas, né, não vou mentir para vocês, a leitura fica mais confortável em livros menores. Bem, frescuras à parte, não é mesmo? Gente, isso aqui é um livro incrível, mas veja bem, tanto na edição antiga quanto na edição mais nova, você tem um pequeno aviso aqui, ó, para os desavisados, olha só. Romance, aqui também, ó, dentro da letra O. Por quê? Porque Blonde não é uma biografia da Marilyn Monroe, é simplesmente um romance baseado em sua vida. Esse livro aqui saiu no ano 2000, e numa introdução muito bacana contida aqui nessa edição nova, a gente fica sabendo que a autora tinha todo um motivo para publicar esse livro no ano 2000. Coisa foi toda muito pensada, então veja bem, a ideia para escrever um romance sobre a vida de Marilyn Monroe surgiu quando ela viu algumas fotos da adolescência da Norma Jean, esse era o nome de batismo dela. Então ela viu aquelas fotos de uma garota americana, como todas as outras, ela vai dizer aqui também que ela mesma conviveu com garotas como aquelas no colégio e tudo mais, enfim, meninas muito bonitas que participavam ali dos concursos de beleza, sonhavam em ser Miss Universo ou a entrar realmente para Hollywood, alguma coisa assim. Muitas dessas moças tiveram seus sonhos picotados, né, e aí você tem aquela coisa, ou se casaram muito cedo, ou sofreram algum tipo de abuso, né, da indústria do entretenimento, e por aí vai. Fato é que pouquíssimas dessas meninas, né, não só naquela época, como hoje em dia, isso sempre foi assim, pouquíssimas dessas garotas realizam o sonho americano, né, de se tornarem grandes estrelas, né, famosas do dia para a noite, milionárias e etc. Por esse lado, a história da Norma Jean não difere tanto assim da história dessas outras garotas. Sim, ela consegue realizar esse sonho americano, mas para ela isso teve um custo imenso. Aqui no canal a gente já conversou sobre este livro aqui, ó, My Story. Esse livro é uma autobiografia da Marilyn Monroe, escrita também com a ajuda de um outro escritor, mas enfim, naquele vídeo eu explico um pouquinho melhor para vocês como é que funciona este livro. O interessante a respeito do My Story é realmente isso, né, você ter a própria atriz contando a própria história. É uma história triste pra caramba. Ela viveu em orfanato boa parte da infância, foi morar ali com diversas famílias adotivas, acabou se casando muito cedo para fugir de ter de voltar para o orfanato, participou de inúmeros desses concursos de beleza, também fez teste para todo tipo de, sei lá, comercial de televisão, programa de TV, filme, etc. Foi conseguindo alguns papéis muito pequenos ao longo de muitos anos, mas assim, sempre muito difícil. Aos poucos ela foi conseguindo aparecer aí em grandes produções, mas sempre assim como uma coadjuvante do coadjuvante, entendeu? Até que ela conseguisse realmente ser uma das atrizes principais de um filme, olha, ela ralou pra caramba. Só que ela passa boa parte da vida participando de filmes que eram assim meio bobos. Então ela fazia sempre aquele papel da loura bobona, sexy, não sei o que lá. E a vontade dela era, né, de fazer filmes sérios, né, ela tinha o sonho, pra vocês terem uma ideia. Um dos sonhos dela era de participar de montagens de todas as peças de Shakespeare e ser ali a atriz principal, né, fazer ali todos os grandes papéis femininos. Mas enfim, deu no que deu, não é mesmo? Como diversas outras figuras da mídia do século XX, ela foi usada pela indústria do entretenimento até o bagaço. Enquanto ela ainda estava trazendo algum tipo de lucro pra essa indústria do entretenimento, ela ainda estava na ativa. E quando a autora deste livro resolve escrever essa história e publicá-lo no ano 2000, né, na virada do milênio, o que ela está fazendo aqui é um retrato, né, além de muitas outras coisas, ela está fazendo aqui um retrato da indústria americana, da grande indústria americana, né, que é a indústria do entretenimento no século XX. Só lembrando que ela faleceu em 1962. As circunstâncias da morte dela dão margem ali pra diversas teorias da conspiração e tudo mais. Mas a gente sabe, até mesmo lendo aqui a autobiografia, que ela tinha ali uma certa dependência de alguns remédios que ela tomava. Lendo outras biografias também, e até mesmo este outro livrinho que eu vou recomendar pra vocês, que é o Fragmentos, aqui nós temos algumas cartas que ela escreveu pra psiquiatras, né, enfim, os médicos que a acompanharam aí, principalmente nos últimos anos. Então, a questão é que Marilyn Monroe tinha consciência dos problemas psicológicos que tinha, que poderiam ser ali problemas de família. Então, ao ler sobre a família da Marilyn Monroe, a gente fica sabendo que a avó tinha alguns problemas psicológicos, a mãe também, viveu internada em um asilo durante muitos anos, e ela tinha uma certa consciência de que a qualquer momento aquilo poderia acontecer com ela também, mas ela procurou ajuda. Essa teoria da conspiração a respeito da morte da Marilyn Monroe envolve também o presidente da época, né, que era o John Kennedy. Então, assim, não era segredo pra ninguém que ela teve um caso com o John Kennedy. Aliás, o John Kennedy meio que passou o rodo ali, mas enfim. Essas histórias dessa época são um prato cheio pra quem gosta aí dessas fofocas, das celebridades, né, a gente acha que hoje em dia, nossa, acontece tanta coisa, uma das teorias da conspiração vão dar conta de que ela foi assassinada a mando do presidente, só pra você ter uma ideia. Então tá, eu espero que tenha ficado claro que este livro aqui não é uma biografia, é sim um romance biográfico, no qual a autora vai tomar diversas liberdades, ela recolhe durante muito tempo essas histórias sobre a Marilyn Monroe, ela assiste todos os filmes, ouve todas as músicas, lê diversas biografias da Marilyn Monroe, que em casa eu tenho algumas, e o curioso a respeito dessas biografias é o seguinte, nem todos os biógrafos concordam com tudo aquilo que é contado sobre a Marilyn Monroe. Então você pode ler, ao ler mais de uma biografia sobre ela, você vai entrar em contato com mais de uma versão de Marilyn Monroe. Pra vocês terem uma ideia, existem até biografias escritas por psicanalistas, né, que tiveram acesso às fitas, né, gravadas das sessões, né, da Marilyn. Então, por diversos motivos, ela é uma figura interessantíssima. Bem, retomando o que eu já havia dito a vocês, aqui neste livro nós temos uma recriação da vida da Marilyn Monroe, a partir de diversas histórias que a autora coletou ao longo do tempo. Então ela vai recriar a vida da Marilyn da infância até seus últimos dias. Tudo muito detalhado, e esse primeiro volume aqui, especialmente, é muito doloroso de se ler por conta ali da infância, triste pra caramba, que coincide bastante com os relatos da infância que a gente encontra aqui no My Story. Então, realmente, durante a leitura deste livro, fica aquela coisa, assim, de será que foi isso mesmo que aconteceu? Tá me parecendo muito verossímil. Bem, mas essa é uma das marcas dos grandes romancistas, não é mesmo? Então, nos primeiros capítulos desse primeiro volume, a gente vai acompanhar o relacionamento conturbado com aquela mãe que tentou matar a Norma Jean em diversos momentos. Esse, por exemplo, é um aspecto da infância da Marilyn Monroe que diversos biógrafos, né, vão discordar, né, vão dizer que assim, ó, isso é um exagero. A mulher realmente tinha ali alguns problemas, mas ela foi internada, a menina foi pra adoção. É o que se podia fazer na época, né, enfim, a família era muito pequena, ela não tinha tios que pudessem tomar conta dela, enfim. O que é dito aqui no romance é que a mãe da Norma Jean, em diversos momentos, impediu a filha de ser adotada. Porque, veja bem, apesar dela morar num orfanato, a mãe estava viva. tudo bem, ela estava internada em um asilo, mas ela ainda era a mãe da menina. É como se a mãe quisesse impedir que a filha fosse feliz. Então, esse relacionamento entre mãe e filha aqui é uma coisa dolorosa pra caramba, incomoda pra caramba ler aqui esses primeiros capítulos. A mãe também trabalhou na indústria de Hollywood, mas ela fazia um trabalho... Aqui no romance, é dito que ela trabalhava na produção dos filmes, mas me refiro aos filmes mesmo, né, retirados ali dos gravadores que precisavam ser tratados com ácidos e tudo mais até, né, serem editados direitinho e tudo mais. Então, ela lidava com esses produtos químicos que foram, então, afetando essa mulher de alguma forma. Mas o sonho dela era se tornar uma atriz de Hollywood, coisa que só vai acontecer com a própria filha. Então, por ela ter tido essa infância difícil, né, meio que rejeitada pela própria mãe, rejeitada também por diversas famílias, conforme ela foi crescendo, foi ficando cada vez mais difícil dela encontrar uma família que a quisesse adotar mesmo. Por quê? Porque ela era muito bonita, chamava muita atenção, inclusive dos pais adotivos. Então, a última mãe adotiva, por um lado, quer que a menina se case para que nada pior aconteça dentro da própria casa. Por outro, por ciúme do próprio marido também, mas enfim. Ela se casa, só que começa aí a Segunda Guerra Mundial, o garoto se alista. Na verdade, aqui a gente fica sabendo que ele se alista na marinha, mas ele acaba trabalhando em navios mercantes, mas tudo bem. Ele vai meio que usar isso como uma desculpa para se afastar da esposa, e aí ela fica sozinha. Precisa se virar, e aqui no romance, pelo menos, é dito que ela vai fazer aí umas fotos sensuais da época, né, enfim. Vai ganhando um dinheirinho aqui e outra colar, continua tentando fazer aqueles testes lá para comerciais, para novelas e coisas assim, e vai conseguindo trilhar o caminhozinho dela aí em Hollywood, não é mesmo? Sempre muito difícil. Vejam lá meu vídeo sobre o My Story. Quando a gente vê a própria Marilyn Monroe contando a própria história, a gente vai vendo como foi realmente muito difícil. Durante a leitura desse romance, a gente vai comprovando como foi difícil mesmo, né, apesar de ser um romance. Mas a questão é que aqui, a própria autora na introdução vai dizer que ela escolheu alguns aspectos da vida da Marilyn Monroe para desenvolver aqui. Então, quando ela fala das famílias adotivas, ela vai falar de algumas famílias, só para exemplificar. quando ela fala das dificuldades ali dos primeiros filmes e tudo mais, ela vai exemplificar também, vai usar um ou outro filme como exemplo. Sobre os amantes que ela teria tido também ao longo do caminho, bem, no comecinho da carreira, ela foi amante de dois rapazes ao mesmo tempo, né, eram dois filhos aí de celebridades. Um era filho do Charlie Chaplin e o outro, também filho de um outro ator famoso aí, mas enfim, os dois não deram em nada e ela estava em ascensão naquele momento. Num dado momento, ela vai engravidar e não sabe qual dos dois é o pai, mas tudo bem, porque eles vivem em trio, não é mesmo? Só que, como a carreira dela estava engatando, o que ela resolve fazer? Ela resolve fazer um aborto. A partir daí, a gente passa a acompanhar a confusão dessa figura que queria muito ser mãe para ser uma mãe melhor do que a mãe dela fora para ela mesma e precisando desistir, entre aspas, não só dessa gravidez como de outras também que vão acontecer ao longo do caminho, por conta da própria carreira. E aqui nesse romance, a gente vai acompanhando como essas escolhas que ela foi fazendo ao longo da vida foram prejudicando a si mesma cada vez mais. Nós acompanhamos aqui também os casamentos, né, da Marilyn Monroe. Primeiro, ela se casa com o Joe DiMaggio, que era ali na época em que eles se conhecem, ele já não jogava mais beisebol, mas ele é uma lenda do beisebol americano. Aliás, beisebol é considerado, né, o grande esporte americano. Enfim, na época em que eles se casam, ele ainda trabalhava muito com publicidade, mas a demanda pelo Joe DiMaggio não era tão grande quanto a demanda por Marilyn Monroe. Então, ele meio que não aguenta a pressão de ser casado com uma grande estrela como ela era naquele momento. Apesar dela ser considerada uma grande estrela, tem um momento aqui no livro em que fica claro também como ela ganhava pouco em Hollywood. Então, ela era, como eu disse pra vocês, aquela figura que foi espremida, né, utilizada até o bagaço mesmo pela indústria do entretenimento, mas ela não ganhava tanto quanto as demais atrizes daquela época. Tem um momento aqui em que ela faz um grande filme, agora já me esqueci qual era e quem era a coestrela, né, a outra moça que também era uma das principais. Mas assim, enquanto a Marilyn ganhava, sei lá, 100 mil dólares pra fazer aquele filme, a outra tava ganhando milhões. E quem puxava o público pro cinema mesmo era a Marilyn Monroe. As pessoas queriam ver aquela figura. Ela era aquele tipo de figura que entrava numa festa e todo mundo parava o que estava fazendo pra observar. Em diversos momentos aqui nesses romances, também, principalmente no segundo volume, a gente vai acompanhar as produções de alguns filmes e como ela ralava pra fazer aqueles papéis. Então, por mais idiota que fosse o papel, ela dava o sangue ali naquelas cenas, ela pedia pra refazer aquelas cenas mil vezes ali até ficar perfeita do jeitinho que ela tinha imaginado. Então, ela era perfeccionista, ela vai dizer aqui no fragmentos mesmo, que ela não era tão vista assim em grandes festas de Hollywood. Ela não era uma figurinha carimbada, né, dos ricos e famosos. E aí, ela diz isso aqui numa entrevista, ó. Eu não era vista em nenhuma estreia, nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma recepção. É simples. Eu ia à escola. Eu nunca pude terminar meus estudos. Então, ia à Universidade de Los Angeles. À noite. Durante o dia, eu ganhava a minha vida com pequenos papéis nos filmes. fazia cursos de história de literatura e de história deste país. Eu lia muito grandes escritores. Aí, aqui o autor do artigo continua, né, sua biblioteca tinha mais de 400 livros dos clássicos aos contemporâneos, né. Então, dos clássicos, Milton Dostoyevsky, Whitman, aos contemporâneos, Hemingway, Beckett, Kerouac. Isso antes dela se casar com Arthur Miller, né, que era um grande dramaturgo também. Então, depois que ela se divorcia do Joe DiMaggio, que foi um casamento difícil também, aqui, nos romances da Joyce Carol Woltz, é dito que ele, né, se excedia bastante, pra dizer o mínimo, não é mesmo? Essa é uma versão da história, né, de que ele realmente batia na Marilyn Monroe. Existe uma outra versão que vai dizer que ele tentou de tudo pra salvá-la da indústria. Então, ele via a mulher dependente daquele monte de remédios que ela tomava. Muitos deles, ela nem sabia exatamente pra quê. Chegou a correr com ela pra hospitais diversas vezes, ela chegou a engravidar do Joe DiMaggio e perdeu ou não a criança. Ele se preocupava com os amigos, né, entre aspas, que ela fazia em Hollywood também, por aí vai. É dito que ela o traiu em diversas vezes, aqui também, nesse romance. Mas outros biógrafos vão dizer que era amor verdadeiro, tanto é que há quem diga, e ele mesmo diz isso, que pouco antes dela ser encontrada à morte, eles tinham reatado um romance que ele tinha pedido Marilyn em casamento mais uma vez e que eles se casariam. Como eu disse pra vocês, são versões da história e aqui nós temos a autora tomando liberdades. Bem, aqui, neste livro, Joe DiMaggio nem tem nome, ele é tido aqui como o grande jogador de beisebol, ou algo assim. E o Arthur Miller também não tem nome, ele aparece aqui como dramaturgo, mas então, o Arthur Miller é o cara responsável por instigar ainda mais a vontade de ler cada vez mais da própria Marilyn Monroe. Então ele vai, inclusive, escrever algumas peças pra que ela atuasse, acaba não dando muito certo essa atuação dela no teatro, mas ela tenta. Aqui nessa história, pelo menos, o que acontece é que ela precisa ser chamada novamente pro estúdio porque ela tinha um contrato que ela estava ali, né, ignorando solenemente pra estar em Nova York no teatro e ela teria de desembolsar milhões, né, pra pagar ali a quebra do contrato pra aquela empresa. Coisa que ela não tinha, não é mesmo? Porque Marilyn Monroe não tinha um tostão furado. Todo o dinheiro que ela fazia era revertido para ela mesma. Então, até o descolorir de seus cabelos era pago por ela mesma. E aí a gente tem aqui nesse livro toda a descrição de como aquela tinta era um negócio horroroso. As pessoas não aguentavam ficar perto dela por conta do cheiro do descolorante, só pra você ter uma ideia. Então, era muito difícil não ser uma loura natural naquela época, minha gente. Vocês já pararam pra pensar nisso? Hoje em dia, quando a gente faz luzes aí em algum salão, fica um cheirinho assim, um ou dois dias já passa naquela época. Mas esse casamento com Arthur Miller também não dá certo, ela tem diversos outros amantes depois. E aí o interessante aqui nesse livro é o seguinte, a cada término de relacionamento você tem aqui um parágrafo como se fosse essa pessoa dando um depoimento depois da morte de Marilyn Monroe. E aí tem uma coisa muito interessante aqui também. Ela teve um caso com Marlon Brando. O Marlon Brando também é uma figura que muito me interessa dessa Hollywood antiga, porque ele era diferente. Então você imagine um cara que naquela época já não foi receber um Oscar. Ele era diferentão. E aqui, depois do término, da descrição do relacionamento entre os dois, o parágrafo que nós temos é da própria Marilyn dizendo que ele foi o único que após a morte dela não deu nenhum tipo de declaração contando como foi o relacionamento. Todos os outros deram algum tipo de declaração contando alguma intimidade a respeito dela e ele não. aqui mesmo em fragmentos a gente fica sabendo que os dois, o Marlon Brando e a Marilyn Monroe tinham pensado seriamente, estavam conversando a respeito disso, de abrir a própria empresa de cinema. Isso bem pouco antes dela vir a falecer. Mas é isso, a história que é contada aqui também a respeito do relacionamento dela com o presidente, isso já nos seus últimos anos de vida também, é um negócio horroroso. É de partir o coração mesmo, então tinha aquela coisa assim de se sentir extremamente especial porque afinal de contas o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, estava ali dando uma certa bola para ela. Mas se essa versão dos fatos aqui for realmente a verdadeira, cara, é dito, a gente já ouviu falar de que realmente o presidente meio que passou a Marilyn Monroe ali por todos os membros do seu gabinete, veja bem. O próprio irmão dele também teria tido alguma coisa com ela. Olha, é uma história meio horrorosa do jeito que é retratada aqui nesse livro é de dar muita pena. Então a vida dessa mulher aqui não foi nada fácil. Começou periclitante, ela teve algum tipo de alívio ali conforme ela foi galgando posições dentro de Hollywood, mas sempre assim, muito explorada pela indústria do entretenimento e ganhando muito pouco para si, né? Então ela vai dizer que os próprios vestidos que ela, né, usava ali nas festas, nas aparições e tudo mais, era ela mesma, né, quem tinha que desembolsar o dinheiro para comprar aquilo. E eram sempre vestidos caríssimos. A versão de como ela veio a falecer aqui, o que aconteceu naquele último dia, tem a ver ali com um relacionamento muito antigo, que você vai ler aqui no primeiro volume. Você tem uma pessoa escrevendo cartas para a Marilyn num dado momento, assinando como se fosse o pai dela. Então assim, ela nunca conheceu o pai. Aqui no My Story a gente fica sabendo que a mãe dela mostrou apenas uma fotografia de um homem qualquer ali e disse assim, ah, esse aqui é o seu pai. E ela acreditou. E aí quando ela começa a ficar famosa, ela começa a receber essas cartas assinadas pelo próprio pai. Quando você descobre quem é que está mandando essas cartas para ela mesmo, olha, é um livro pesadíssimo, mas é muito bem escrito, é muito interessante, é um retrato de uma época. Então, para alguém como eu, por exemplo, que gosta muito desse cinema antigo, né, da Era de Ouro, cada vez que eu leio essas histórias aqui sobre ela e sobre o seu, né, meio, sei lá, me dá uma certa dorzinha, sabe, me dá muita pena. E é um livro excelente. Então, eu vou deixar o link lá embaixo para onde vocês podem encontrar aqui o primeiro volume. Como eu disse para vocês, o segundo volume não deve tardar muito para aparecer por aí. Esses livros vão virar, não sei se uma série ou um filme pela Netflix, espero que façam realmente aí uma produção bacana, mas enfim. Meu único porém com relação a essa tradução, aliás, as duas traduções, né, a da Editora Globo foi feita por Luiz Antônio Aguiar e a da HarperCollins foi feita pela Luisa Geisler. Enfim, é o seguinte, o livro todo é emoldurado como se ela estivesse assistindo a um filme sobre a própria vida. O que, na minha opinião, é um jeito interessantíssimo de começar uma história como essa. Aqui no primeiro volume, né, quando ela começa a assistir esse filme sobre a própria vida, é dito que diversas vezes ela fez isso, porém ela nunca conseguiu assistir ao final. Talvez essa seja uma alusão a terapias, né, que ela fez ao longo da vida, né, análises e tudo mais. De qualquer forma, ao entrar nesse cinema pra assistir esse filme sobre a própria vida, ela já está morta. Bem, esse filme sobre a própria vida que ela está assistindo é aqui, na verdade, o resultado do livro, certo? E quando ela começa a assistir sobre a própria infância, ela vai se lembrar do primeiro filme que ela viu no cinema que contava a história de um Dark Prince e de uma Fair Princess. Vou colocar escrito aqui na tela pra vocês. Bem, aqui na edição da Editora Globo isso foi traduzido como Príncipe Sombrio e Princesa Brilhante. Aqui nessa edição mais nova nós temos também Príncipe Sombrio e Princesa Cintilante. Bem, não é um Príncipe Sombrio, é um Príncipe de cabelos escuros. E o que é uma Fair Princess? É uma Princesa Loura. Então, por exemplo, o Príncipe da Branca de Neve era um Dark Prince. Já o Príncipe da Bela Adormecida é um Fair Prince. Nesse caso não se está falando nem sobre a cor da pele mas um Dark Prince poderia ser também um rapaz moreno. Agora, a Fair Princess é realmente uma princesa loura mesmo, tá? Ela se vê nesse filme, né? Ela gostaria de ser a Fair Princess por isso ela vai pintar o cabelo de louro quando ela fica famosa. Essa coisa de chamar rapazes de Dark tem também a ver com frases prontas de pessoas que leem o futuro, né? Então, cartomantes e coisas assim. Então, é muito comum quando alguém entra ali naquela cabaninha pra ver ali a mulher que vai ler o futuro na bola de cristal e tudo mais alguém vai virar e vai dizer assim olha, quer apostar quanto que ela vai te dizer que você vai fazer uma viagem vai encontrar um homem da sua vida não sei o que lá. Esse homem da sua vida geralmente em inglês é a Tall Dark Stranger. E é isso é um homem alto e moreno. Tem um filme do Woody Allen com esse título se eu não me engano, né? You Meet a Tall Dark Stranger. Vocês entenderam então? não tem nada a ver com Sombrio. Então, isso que me irritou bastante aqui durante a leitura dos livros da Globo sinto muito mais estar aqui na HarperCollins também, tá? Ah, fora isso, né? Eu já tinha comentado com vocês que essa edição nova traz uma introdução muito bacana. O livro é excelente. Eu já recomendei pra vocês, então, My Story. Não vou me alongar muito. Tem vídeo aqui no canal sobre este livro. Vou deixar o link na descrição. Vejam lá. E o Fragmentos. O que acontece aqui, né? Quando ela morre, ela deixa meio que um baú, né? cheio de cadernos, né? Anotações dela, diários e tudo mais, fotografias, cartas, tudo que vocês possam imaginar. Ela deixa isso aos cuidados de um amigo. Esse baú acaba ficando perdido, né? No porão da casa deste homem e os filhos encontram depois, né? Acabam organizando tudo e preparam, então, essa edição belíssima, repleta de fotografias também. Lembrando que ela lia pra caramba, olha essa foto aqui dela com a Carson McCullers. Nessa outra foto aqui, ela está com a Karen Blixen e com a Carson McCullers também. Aqui, ó, passava tardes conversando com grandes nomes da literatura. A gente foi casado com Arthur Miller. Isso quer dizer alguma coisa a respeito dela. Este livro tem uma coleção grande aqui dos poemas que ela escrevia. Então, você tem o facsímile e aqui do lado você tem datilografado direitinho. É dito também que essa aqui era sua fotografia favorita. Ela tinha diversas cópias dessa foto guardadas também. Aqui você tem as capas de alguns dos seus livros favoritos. É um livro interessante pra caramba. O mais interessante aqui neste livro, além de ter acesso ali aos poemas dela e tudo mais, são as cartas. Principalmente as cartas que ela escrevia para os seus médicos. É aquilo que eu comentei com vocês. Ela era uma figura que sabia que tinha problemas e buscava ajuda. Então, o que aconteceu com ela no fim da vida realmente foi ali uma grande pena. Então, tá aí, pessoal. Deixa a dica aqui pra vocês de dois livros da própria Marilyn Monroe mesmo. Um romance biográfico sobre ela. Falta fazer um vídeo sobre alguma biografia dela mesmo, né? Vamos ver se mais pra frente eu consigo fazer isso e trazer esse vídeo aqui pro canal também. Tem algumas biografias dela aqui em casa. Então, em algum momento no futuro a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Marilyn Monroe ainda por aqui, tá certo? Então, é isso, pessoal. Pra quem se interessa por esse tipo de romance biográfico, pra quem gostou, por exemplo, daquele livro da Taylor Jenkins Reid, dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Aquele livro tem mais a ver com Elizabeth Taylor. Mas tem alguma coisinha de Marilyn Monroe ali também, então. Já tem vídeo aqui no canal sobre aquele livro. Eu particularmente não gostei tanto assim. Eu acho que se é pra fazer um romance biográfico mesmo de uma figura como a Marilyn, isso aqui é o melhor que se pode fazer, né? Não fica muito melhor do que isso aqui não, viu, gente? Fica de cona aqui pra vocês. Então, é isso. Antes de encerrar esse vídeo, quero aproveitar mais uma vez pra agradecer o pessoal que apoia o TLT. Aqui do ladinho vocês estão vendo, então, os nomes de todos os apoiadores do canal. Caso você queira se tornar também um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Agradeço a todos vocês pela companhia também e eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.